Eu disse que não vinha, olha quem chegou, 18, 1, 20, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?